Fala pessoal, e aí, tudo beleza? No vídeo de hoje falaremos sobre o Volvo FH12, primeiro caminhão da famosa linha FH no Brasil. Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, fechado? Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Desde o início de sua história no Brasil, a Volvo já havia conquistado seu espaço no segmento dos pesados, tanto que seu primeiro caminhão fabricado em nossas terras foi um dos maiores clássicos desse segmento, o Volvo N10, que foi equipado com motor TD100A turbo de seis cilindros com 260 cavalos de potência e 2200 rpm e um torque de 96 kgfm a 1400 rpm. E caso você queira saber mais sobre sua história e seus detalhes mecânicos, é só clicar no card que vai aparecer na parte de cima de sua tela ou clicar no link da descrição que nós fizemos um vídeo inteiro sobre ele. Mas voltando ao assunto de hoje, mesmo com toda a história da Volvo nos pesados, sempre que falamos desse assunto, os primeiros caminhões que vêm em mente são os da linha FH, linha que mudou para sempre o mercado, popularizando os caminhões carachatas, em um mercado dominado por caminhões de cabine recuada. E permanece por quase três décadas como uma das principais linhas de todo o país. Mas você se lembra de como tudo começou? Bom, o ano foi de 1993 em alguns lugares do mundo com o FH16, que era o modelo mais potente da marca naquele período e em outros países, como o Brasil. O primeiro lançamento da linha foi o assunto do nosso vídeo de hoje, FH12. O modelo, logo de cara, tinha uma aparência que destacava muito, por conta de sua cabine avançada, que, como nós até já contamos no vídeo, era uma configuração muito diferente da que o mercado dos pesados estava acostumado. Com para-brisa inclinado e superfícies mais lisas, o Volvo FH reduzia o arrasto aerodinâmico, melhorava a ergonomia e o espaço. Portas amplas e com maçanetas embutidas, além de grade superior e inferior estilizada, onde ficavam os faróis simples e os auxiliares e piscas. Sua cabine, além de muito espaçosa e confortável, era montada sobre a câmera pneumática com amortecedores para reduzir a vibração, além de manter o nivelamento adequado do conjunto. Os primeiros caminhões importados para o Brasil vieram em novembro de 1993. Nesse primeiro momento, foram importados três modelos. Um para a transportadora Ioma, outro para a rodoviária Michelon e o último para a XHP. Para sua fabricação, a Volvo investiu um bilhão de dólares, que não foi só o maior investimento para a construção de um caminhão, como também de um único projeto por um fabricante de veículos. Imagina se o projeto tivesse dado errado, hein? Você acha que poderia ter falido a Volvo? Conta pra gente aí nos comentários o que você acha sobre isso. O caminhão inicialmente foi equipado com motor D12A de 12 litros com seis cilindros em linha e 380 cavalos a 1.800 rpm com torque de 173,40 kgfm a 1.300 rpm. Sua caixa de marchas era a SR-1700 de seis marchas, mais as reduzidas com uma crawler e uma ré, totalizando 14 marchas no total. O eixo traseiro utilizado era o EV90, equipado com bloqueio de diferencial. O modelo também poderia vir com o VEB, que era o freio motor opcional da Volvo, contando com três estágios. No painel, os instrumentos eram de fácil leitura e, para o motorista, a cabine tinha uma altura de 1,95m, além da cama, proporcionando mais conforto, piloto automático e, como opcional, ABS. Uma curiosidade é que, nesse início, o modelo era disponibilizado apenas na cor vermelha e branca. E mesmo com um impacto comercial gigantesco, se consolidando rapidamente no mercado e chegando até mesmo a ganhar o prêmio de melhor caminhão do ano em 1994. É engraçado pensar que o modelo, por um bom período, foi apenas importado e não produzido na fábrica brasileira da Volvo. Mas, logicamente, isso foi mudado no ano de 1998, quando a Volvo decidiu nacionalizar o caminhão, que, junto a essa nacionalização, trouxe também algumas melhorias, como ganhar suspensão traseira pneumática ou por feixe de molas parabólicas, além do já tradicional, com feixes semi-elípticos. Seu motor passou a ser chamado de D12A Top Gun, que recebeu torque 8,8% maior que a versão importada, o que possibilitava mais economia de combustível e menos trocas de marchas. E, talvez, a mais interessante de suas atualizações, que foi também disponibilizar o modelo na versão 6x4, diferentemente de quando era importado, que só poderia chegar na versão 4x2. Sua versão 6x4 era disponibilizada na versão de plataforma, chassi rígido, e vinha, com redução nos cubos, o modelo destinado a operações fora de estrada. A caixa de marchas utilizada era o SR1900 de 14 marchas, enquanto o cavalo 4x2 passou a receber a caixa ZT1816 com 16 marchas. A cabine simples para a versão 6x4 e a cabine leito de teto baixo passaram a ser disponibilizadas também. Com o modelo, mesmo após algum tempo de mercado, ainda era um sucesso. Apenas um ano depois de sua nacionalização, em 1999, recebeu mais atualizações, como a versão de 420 cavalos de potência, com 204 KGF-M de torque. Ele poderia vir na versão 4x2 ou 6x4, cavalo mecânico ou plataforma na versão traçada. Na versão 6x4, tanto cavalo como plataforma, a caixa utilizada era a SR1900 de 14 marchas. O motor D12A foi atualizado, agora os modelos recebiam o motor D12C, tanto o 380 como o 420. Como já mencionamos, o FH12 foi um dos principais caminhões a fazer com que o mercado aderisse os modelos de cabine avançada. Portanto, não foi apenas um grande marco para a Volvo, mas também para a história rodoviária brasileira. Mas e você? O que achou da história do FH12? Já trabalhou com o modelo? Conta pra gente aí nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço para que se inscreva no canal, deixe o seu joinha para você poder ficar por dentro do nosso conteúdo. Fechou? E foi isso, galera. Até o próximo vídeo.